Com a oferta de cursos profissionalizantes e desenvolvimento de ações educativas para jovens em situação de vulnerabilidade social, o programa Formando Cidadão, da Polícia Militar do Amazonas, está beneficiando cerca de 300 estudantes regularmente matriculados nas oito bases de trabalho, sendo sete em Manaus e uma em Tefé. Criado há mais de 24 anos, o programa é direcionado a crianças e adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos e promove ações educativas sobre temas como ética, cidadania e educação militar. As atividades retornaram assim que o governo flexibilizou o decreto com medidas de prevenção à Covid-19. Com cursos gratuitos, as aulas acontecem de segunda a sexta. Nós temos inúmeras atividades sendo realizadas, desde a prática desportiva recreativa, entre cursos profissionalizantes, curso de informática, palestra sobre menor aprendiz, palestra de educação no trânsito. E esse ano nós demos uma outra roupagem ao programa, o qual nós criamos, nós conseguimos produzir nesse período pandêmico, nós trabalhamos bastante. Nós conseguimos elaborar o manual de instrução do programa Formando Cidadão. Os cursos profissionalizantes são realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Para os alunos que participam do programa, as aulas ajudam tanto na vida pessoal quanto na profissional. Venho com o foco de me responsabilizar mais ainda e ficar aqui mais cinco anos para conseguir meu alistamento militar. Pretendo passar pelo exército e me tornar uma pessoa de bom karatê para a vida. Hoje eu não estou no formando por cerca de quatro anos e o formando mudou na minha vida várias coisas, desde acordar cedo e até na disciplina mesmo na escola e até mesmo na sociedade, que eu quase não era de falar com ninguém e hoje eu falo com quase todo mundo. Ramona Spenner para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.